MÚSICA Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Jaguars com textura E como vocês tão vendo galera, basicamente deu tudo errado aqui galera A gente tava pegando uma textura que é de um anime, entre aspas um anime Que se chama RWBY Que é um anime muito legal, acho que nunca vocês viram Porém é bem da hora E aí que tá, eu baixei a textura e falei Nossa que textura zica, vai ficar da hora pra o vídeo As espadas ficam nervosas, vira foice, vira um porrete O negócio é louco, mas né Infelizmente ela é toda bugada Olha como que é a ilha galera Gente, eu não sei onde eu tenho que ir O Afrin vai ter que me guiar Afrin, ainda bem que você tá aqui pra isso meu mano Porque mano, você não tem noção Afrin Tá tudo rosa e preto, sabe aqueles blocos quando buga? Então, mas eu não sei se você sabe, você falou que é bugado Mas é porque na real é assim mesmo no anime, Maicon Não é, você nunca nem viu esse anime, véi Mano, mas não é por causa da coisa de espada e armadura? Não, o anime é normal Afrin É como se fosse na vida real Só que tipo assim, as pessoas usam as armas overpower head, tá ligado? Usam as armas muito cabulosas Ah, essa aqui é porque eu tinha pesquisado aqui Apareceu, entendeu? Uns mundos assim, com o chão rosa Sério mesmo? Mas não é assim não, não Essa aqui é a textura mais bugada do Minecraft mesmo Eu tô decepcionado com essa textura aqui Eu achar que ela seria melhor Vou comprar ela inclusive já Olha aqui, pra vocês verem, olha A touz A picareta aqui galera, vamos ver qual que é A picareta de diamond Já tá vendo que é um bagulho diferente Ele é tipo uma picareta de rubi, sei lá Um bagulho bizarro Aí aqui ó, o arco O arco você já vê que é tipo uma pistola Sei lá, um bagulho muito cabuloso As espadas aqui ó Aí o Odensword é tipo um punhal assim Essa mina que usava esse punhal amarelo É tipo um negócio, sei lá, não sei explicar Mas é tipo uma luvona, punhalzão nervoso Esse aqui era uma menininha de branco que usava Que é tipo uma... Como que chama aqueles itens daquelas mulheres? Como que chama Afrin? Nossa, agora eu esqueci o nome Aquelas que espetam assim Ahn... Sai? Quê? Sai, tem... É tipo uns garfinhos? Não, velho É tipo... Mano, não sei explicar Tá, mas depois eu lembro o nome disso daqui Aí tem essa daqui que é uma katana Que é a Iron Sword E a Diamond Sword É simplesmente essa foice aqui, cara Essa foice aqui Era a menininha que se chamava rubi Que usava, era bem louco Mas a gente tá com a Estônia aqui mesmo Olha lá como que é nervoso Tipo, o bagulho não é normal lá Tá vendo que é um bagulho em 3D, ó Olha lá, é bizarro Mas é esgrima A espada é de esgrima, tá ligado? Ah, entendi, Maicon Deixa eu falar Te cortando aqui rapidão Eu já tô com 10 dima, tá? Tá, já vem pra cá então, mano Pra reativar o nosso bagulho aqui Que eu tô indo aí assumir o seu cargo aí então Só vou comprar um pouco de bloco aqui Porque senão eu vou acabar me lascando Já ativa o nosso negócio aqui Que daí eu vou pra lá assumir Tem muita gente no meio? Não, mano Tem uns carinha lá bem bosta, tá ligado? Tá, só vou comprar um pouco de bloco Porque, mano, é perigoso E, Afin, liga a nossa ponte aí Pra não ter perigo da gente cair, entendeu? Quando a gente for pra lá Mano, eu tenho que comprar bloco E comprar comida E nossa ponte já tá ligada Ah, já tá ligada Demorou então Tô indo pra lá então Vou lá assumir a posição aqui Mano, que textura bizarra Você não tá ligado como que tá bugado isso daqui, mano? Eu imagino O negócio deve tá um lixo, né? Mas tipo, a vantagem é o que o quê? É que é mais fácil pra mim enxergar os outros, tá ligado? Eu ver o cara Sério? Mano, eu consigo ver o cara tipo muito de longe, tá ligado? O problema é sair daqui Eu peguei mais cinco diamond aqui O problema é tipo Eu não vou conseguir sair daqui, tá ligado? Se eu me perder aqui em algum corredorzinho aqui Eu tô lascado Tô com seis diamond já Sete Tô fazendo a coleção aqui O problema, mano É, vai ser bem complicado eu sair daqui, ó Tem um cara aqui provavelmente Que eu tô... Calma, calma, calma Porque a gente tá sempre atestando o ovo, mano Segura, segura, segura Calma Ai, meu Deus do céu Cadê você? Matou? Não vai dar, não vai dar Ah, velho, roly, mano Ah, morri também Já era, acabou Bom, galera Vamos pra segunda tentativa, mano A primeira foi muito falha A gente acabou morrendo muito rápido Tudo bem que essa textura é uma verdadeira bosta A textura mais bugada do Minecraft, mano Eu jurava que isso aqui ia ser bom Mas não, tá horrível Olha que horror, cara Eu vou comprar agora umas armas cabulosas Eu queria comprar a foice de diamond Pra ver se ela é poderosa mesmo Marco, deixa eu pegar a bloca pra ela pra o meio Tá, então pega aí, vai pro meio Vai, 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 rápido Tá, beleza Ah, você vai proteger aí, então? Tá, eu vou colocar uma proteção básica aqui mesmo Proteção de boa E aí eu vou comprar uma armadura pra mim também E uma espada Pra eu ficar, pelo menos, com a defesinha de boa Calma aí que já tem um cara provavelmente indo pro meio Ele tá indo pro meio ou vindo pra cá? Mano, complicado que eu não sei nem cadê o ovo, Afri Eu tô falando sério Você tem que falar onde é o ovo Eu não sei também, eu não conheço esse mapa Mano Mas é onde tá o ovo, Afri? Aqui, aqui na frente, aqui na frente, mano É esse aqui o ovo Calma aí, ó É isso aqui É? É porque pra mim tá tudo rosa Tá, eu tô tampando o ovo aqui, então Eu imaginei que seria o ovo mesmo Mas não sabia que seria o ovo Ah, é, porque pra você tá bugadão, né? Tá aqui com o ovo Não, pra mim tá tudo rosa e preto, mano Tudo rosa e preto Até o ovo? Mano, até o ovo, velho Eu não tenho nem noção Ah, tá bugado, né? Tá com aqueles negócios de bug, né? É, isso mesmo Agora você entendeu o que tá acontecendo aqui É o bug mais bugado do Minecraft Deixa eu voltar aqui Pegou muita coisa aí? O que você pegou já? Peguei cinco dima Aham Muitos ouro E eu tô quase voltando já pra aí, tá? Tá, volto pra cá que eu já vou comprar as coisas então Vou comprar a armadura aqui E tá no overpowered Cuidado, Afrin, tá? O que é esse overpowered? As armaduras ficam mais fortes Então tomam muito cuidado A gente vai comprar comida aqui já Food Porque food a gente vai precisar bastante Depois a gente vai comprar a espada já de iron, moleque Que é a espada mais cabulosinha de todas Beleza? Deixa eu passar pra cá já Firmão Ah, vai cola Peguei nove já, tá? Tá, já volto pra cá e ativo então, mano Pra gente ficar... Cadê? Cadê o dima? Eu não sei, velho Afrin, você tá perguntando logo pra mim, velho Eu não enxergo nada A gente lascou, mano Nem as placas você enxerga? Nada, velho Nada, 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 nada Eu tô completamente exposto Tá, beleza Vou comprar essa espada aqui, galera Que é a katana preta O sharpness 2 Vamos ver como que ela fica equipada em mim É, fica horrível na minha mão, né? Mas aqui... Marco, lascou, não tô achando nada, mano Que? Lascou, não tô achando esse negócio Como assim, Afrin, você não tá achando, mano? Provavelmente o dima deve estar aqui, ó Será que não é isso aqui? Generator Iron Não, esse aqui é o de Iron Então o dima deve estar aqui pra trás Sei lá, mano Dentro de algum buraco aí, cara Ou não tem dima Simplesmente não deve ter Então o dima Será que é naquele abacaxizinho ali? Não sei, velho Vocês perguntam ainda pra mim Eu não sei, Afrin Eu não tenho nem ideia, filho Eu não enxergo nada Olha pelos formatos das coisas Não dá, Afrin Não tem como eu enxergar nada Eu vou comprar mais comida aqui Me dá comida, me dá comida aí, vai Que eu tô sem Calma, que eu vou comprar, mano Calma aí Beleza, tô aqui metadinha pra você Das carnes Beleza, Afrin A gente tem que pegar mais diamond, mano Você vai lá pegar diamond? Eu tenho diamond, mas não adianta nada A gente não sabe nem onde é o nosso gerador, mano Tá, então, então, mano Quantos diamonds você tem? Beleza, consegui achar o gerador Achou o gerador? Onde fica? Ah, dentro do abacaxi aqui Nesse negócio aqui na frente Tá vendo? Ah, entendi Ah, tô ligado onde é Mas, ó, Afrin Eu vou comprar obsidian aqui já Pra Pra Destampar nosso ovo, tá? Deixa eu ver se isso aqui é obsidian Obsidian, boa Peguei três aqui A gente vai começar daquela tampada Você tem que quebrar ali, Afrin Comprar uma picareta e quebrar o que tá em volta Enquanto isso eu vou comprando as obsidian Quer dizer, a hora que a gente quer obsidian Eu tô só tampando aqui metade e metade Esse negócio aqui, Maicon Porque o que acontece? Os caras têm acesso ao nosso lado, tá ligado? Ah, é complicado Tá, eu preciso basicamente Afrin De umas quantas? Seis obsidian Não, são Oito obsidian que eu preciso, tá? Quanto custa cada obsidian? Tô com três ainda aqui Então vou precisar de mais algumas já Aí assim que eu completar ela Já defendo ali o negócio Com a defesa especial Extremamente rica em defesa Beleza, eu tô aqui com seis Já já eu termino Ah, já tô comprando aqui obsidian Comprei dezoito Então me dá, me dá, me dá Deixa eu já tampar o negócio Só joguei no chão Quebra aqueles blocos ali Compre a picareta e quebra aqueles blocos ali Beleza, beleza Eu vou comprar E mano, aí a gente já pega E comecei pro meio, tá? Ou quer dizer, pros caras lá Eu vou comprar picareta também aqui Deixa eu comprar já a picaretinha Pelo menos uma melhorzinha aqui pra mim Uma que... Não, essa aqui custa cinco Eu vou comprar essa aqui que custa cinco Deixa eu pegar mais uns ourinhos Aqui, Maicon, ela vem Calma, eu vou pegar mais ouro aqui Pra comprar já que custa cinco bagulho Aí fica de boa Tampa logo, tampa logo ovo Tá, vou tampar Tira todos os blocos, Afrin Tira esses aqui também Todos vão atrapalhar Eu quero fazer certo aqui a situação É, na real a gente já tem dinheiro pra tudo, né? É, já tem muito Mano, a gente já comprou muito obsidian Então tipo, vou colocar em tudo aqui, ó Pra ficar bem safe mesmo o negócio aqui Pra os caras não conseguirem invadir nosso obsidian aqui Apesar que mesmo sendo fácil Porque tem a picareta de... Tem aquela picareta ali Como que chama? De dima? É, tem a picareta tipo de dima Que é mais fácil Essa aqui ela já vem com eficiência Porém, mesmo assim é fácil, né? Quebrar as coisas aqui Beleza, vou comprar um pouco mais de comida aqui também, né? Porque comida é escassa Nossa, tem sharpness cinco aqui, mano O negócio Eu vou comprar... É, falta... Ah, Afrin A gente tá esquecendo só da maçã dourada Tá, já tô aqui com a eficiência dois já A picareta de eficiência dois A hora que você quiser atacar a gente já vai É só você falar É, só não tem armadura Tô conseguindo pelo menos uma armadurinha Tá, então vou pegar uma armadurinha básica Da básica Aí só pra gente ir lá Deixa eu já... Ok, aí já vamos pra aquele cara ali da frente então? Eu já vou comprar então aqui maçã dourada também Porque vai faltar Beleza, tô com dez maçã dourada Qual o cara aqui? Esse aqui na frente? Vamos Vamos, peraí Deixa eu só comprar maçã dourada pra mim também Comprei aqui e já já tô indo pro ataque, moleque Você tá indo pro ataque Bora, bora Vou condenar ele aqui já Ixi, não é aqui dentro não Não, vem por aqui, vem por aqui Vem por aqui Tem uns diamonds aqui, ah Vou pegar esses diamonds aqui Eu sei, mas já vem cá atacar os cara, vai Cadê você? Onde você tá? Tô atacando já os cara, mano Ah, tô aqui, tô aqui Você demorou pra vir, mano Já morreu pra espadinha de Cara, morre Você vai morrer, morre Meu Deus do céu Ah, roule, roule Mata, mata, mata Que, que, que Nossa, é hacker, Afrin Meu Deus É hacker É hacker, mano Olha o tanto que bate Caraca, mano Que hacker são lixo Sei lá, tô vindo aqui pra poder derrubar a ira Matei, boa Nossa, deixa eu comer maçã dourada O ovo dele tá destruído, já? Já, já tava destruído Ah, eu não sabia Nossa, Afrin O cara bate muito, mano Velho, você manca Esse cara hacker é muito lixo, velho Tá, tô pegando mais dima aqui Pegando tudo de novo Porque eu perdi tudo Você perdeu tudo, tá Recompõe seus itens aí, então Que eu vou ficar aqui, basicamente, no meio Eu vou lá Eu vou mais pra aquele meio ainda Vai pegar mais dima Vai pegar mais dima pra mim também, mano Porque eu não tenho nada aqui de dima Tá, eu vou tentar Eu vou tentar pegar 20 aqui Pra gente reconstruir pelo menos nosso full iron Pra gente ficar bem safe, bem de boa Tem mais diamond aqui Porque eu tô com 10 já Deixa eu ver se eu acho mais Aqui tem ouro Ouro é importante Pega Beleza, pra cá tem o que? Nada É, acho que a gente tá bem Eu tô bem safe aqui no meio Não tem ninguém aqui por enquanto comigo, mano Tô bem de boa Tranquilo, eu vou ativar outro gerador que tá aqui do meu lado também Porque aí já fica dois geradores pra gente, tá ligado? Demorou Eu tô com 50 ouro já Na verdade eu tô com 64 ouro Já enchi um pack de ouro aqui já, fi Nossa, quase que eu caio lá embaixo Então já vem, então já vem pra cá Pra ativar esses dois Tá, calma aí, eu tô indo Mano, mais 5 diamonds eu vou, velho Porque eu tô com 15 já, fi Mas já já eu vou aí, fi Mano, você acha que compensa mais o que? Comprar uma parte de diamond Ou comprar um monte de iron? Mano, acho que compensa a gente vir aqui e evoluir os dois pro level 3, tá ligado? E aí a gente compra tudo de diamond depois Eu acho que sei lá, hein, Afrin, mano Não sei não, acho que será mesmo, velho Eu acho que vai demorar muito, mano Compensa a gente comprar logo de iron Porque tem 4 É, na verdade não Tem apenas 4 times Eu já tô com 20 aqui Eu vou ficar pegando Na verdade eu vou dar upgrade level 3 já no nosso Lá no meio É, a gente tem 2 aqui, mano Tô com 21 aqui já Eu vou ficar pegando aqui então até completar 25 Aí eu volto pra ele Mano, eu tô com já 2 packs de ouro Tipo, é muito Dá pra pegar muito mais obsidian Eu vou fazer uma proteção no nosso ovo tão grande Mas tão grande Acho que ninguém nunca vai invadir aquilo lá Vai precisar de 75.302 bloco Tá, eu vou dar upgrade level 3 já É, os caras também vão fazer isso, tá? Não, tem que se dane Nós fazemos algo que importa Tô voltando ali pra nossa ilha Você tá se equipando aí de boa, né? Tô tentando, tô tentando Tá, já vou dar upgrade aqui então Level 3, beleza Tá level 3 upgradeado E aqui nessa daqui tá quanto? Falta... Essa aqui tem que precisar de 25 pra fazer o level 3 Tá, eu vou pegando lá mais no meio lá então Continuar Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui, me matou É sério Cadê ele? Ele saiu, foi pro outro lado lá Foi pra outra ilha Tô vendo ele, tô vendo ele aqui Nossa, velho Como que eu vou pegar esse caralho? Pera aí, eu tô indo sem nada Deixa eu ir lá sem nada, vai Ele tá quebrando a ponte Vai, 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 vai Você faz ali em frente Tô aqui com você, Afrin Boa, mata Matou? Vou matar Vou matar Calma, ele tá com a espadinha de... Matar Morre, danado Caraca, ele não morre, velho Rou, ele matei, boa Tá morto Vai pegando, vai pegando aí Afrin, você precisa se equipar, filho Eu tô tentando, mano Tava aqui me equipando Só que o cara me matou Fazer o quê? Tá, então vai, vai, vai Continuando se equipando aí Que eu tô... Você tem mais 10 aí, ó Toma aqui, ó, 15 Ah, perfeito Já vou dar o upgrade level 3 aqui então Só dropa Cadê? Feja aí, mano Você já pegou Update level 3 Firmão Afrin, eu vou ter que ficar Tem que ficar de olho no nosso ovo Na verdade eu vou lá comprar mais obsidian Pra fazer uma proteção extrema aqui Fica de olho nos diamonds Ok, já que eu tô sem item Eu tô vindo aqui no meio Obsidian, então Nossa, eu vou te comprar um monte de obsidian aqui Beleza, eu tô com 21 Agora, ó o que eu vou fazer Eu vou colocar uma aqui Na verdade eu vou fazer uma camada level 2 aqui, ó Moleque, o bagulho vai ficar indefensável Isso aqui ninguém vai entrar nisso aqui, mano Vocês não tão ligado, galera Quando eu falo que vai ficar indefensável Vai ficar indefensável Quando o Michael diz Acontece, moleque Negócio que vai ficar indefensável O cara vai ter que quebrar, tipo, duas obsidian Então até ele chegar aqui no negócio Vai demorar O cara vai voltar pra gente, ó Achei, mas... Ah, não, não, não Tô ali comprando itens eles Ah, já vi Sabe aquela ilha que a gente matou a primeira? Sei Ele fez um caminho pra aquela ilha de lá, sacou? Ah, ele é ligeiro esse cara Ele é esperto, né Ele é rápido Ele é desgraçado, isso sim Eu tô lá já com... Nossa, quantas... Mano, tô com 32 obsidian Caraca, é muito obsidian, velho Mano, olha isso aqui É que eu não consigo olhar, entendeu? Mas como que tá essa proteção já? Nossa, tá gigantesco o negócio Você acha que o cara consegue invadir fácil? Fácil nunca na galáxia Então tá tudo certo, mano Quando você fala isso pra mim Eu fico feliz Porque eu sei que a proteção tá rendendo Tá fluindo Beleza Mano, esse cara não vai entrar aqui nunca, velho Nunca vai conseguir destruir a nossa proteção, mano Olha isso aqui, velho Holy, mano Olha isso aqui, como que o cara vai invadir isso aqui? Ele vai ter que quebrar 2 obsidian pra invadir isso aqui Michael, você também tá precisando de armadura, né? Tô Ah, de jade, mano, né, mano? Tô precisando da de diamond Ô, cara aqui Ah, eu sei Nossa Por que você comprou de iron, Afrin? Ah, comprei de iron, mano Pra gente já começar a atacar aquele cara lá Ou pra pelo menos a gente poder se defender, tá ligado? Vamos comprar dessa Tá, então eu vou ter o cara no meio aqui, Afrin Tem o cara no meio aqui Ele tá vindo, tá comigo Morre, morre Afrin, Afrin, preciso de você aqui, mano Esse hacker é o hacker, Afrin Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí Apesar que eu combei ele aqui hard Mas, nossa, toma o combo, seu hacker lixo Seu imbecil Hum, eu tô sem vida, tô sem vida Vem, Afrin, pelo amor de Deus, Afrin Hackerzão, boa Eu tava com fome, mano Mano, esse cara, Afrin, ele é muito cheater, mano Tem comida, tem comida? Mano, você não tem? Não, acabou Pega lá, Afrin, mano Tem muita comida lá na nossa ilha Tipo, bloco de iron pra pegar comida Tá, então eu vou comprar aqui Eu vou comprar também muita maçã dourada aqui Porque, mano, na verdade nem precisa de maçã dourada, eu acho Ou nem precisa de comida Eu vou pegar maçã dourada Eu vou, tipo, me alimentar com maçã dourada Eu tenho um pack já de ouro De novo Não, tá, eu também tô me alimentando com maçã dourada aqui É, melhor, melhor comprar só maçã dourada Aí não vai ter nem espaço pra comida Eu tenho aqui, eu vou utilizar essas comidinhas aqui, mas, né Vou pegar, tipo, dois packs de maçã dourada aqui Aí eu te dou um pack e você fica de boa também Mano, os caras devem estar defendendo demais, Afrin Por isso que eu não tô ali na ilha até agora, mano Nossa, sabe que tem eficiência 8, mano? Que? Tem picareta de eficiência 8 Mano, essa daí que é boa Você tem que comprar uma dessa depois Quer que eu compre? Não, agora não Mas depois você compra Tá, tô aqui, vou pegar mais diamond aqui Beleza, tô voltando pra aí, Afrin Beleza, então Doze diamonds aqui Vou comprar uns blocos ali de... Vou comprar, na verdade, dois packs de maçã dourada E aí eu te dou um pack e a gente fica de boa Não precisa nem de carne Eu vou até jogar essa carne fora aqui porque eu não preciso Beleza? Michael Oi Você não sabe o que eu comprei O quê? A picareta de eficiência 8 Pra que isso, Afrin? Pra gente matar os caras, mano Tô, tô, pega aí as maçãs douradas Que que é isso? Foi o cara, foi o cara, foi o cara Cuidado Ah, tô dando flechada, velho Que imbecil, mano Ô, meu Deus do céu Tá, eu tenho que só comprar a minha armadura, Afrin Agora eu vou lá pro meio buscar mais diamond Eu quero comprar logo a de... A de diamond, mano Que é a melhor Fica fazendo cover aí, então Bem de boa Que eu vou lá buscar mais diamond aqui Suavão, suavão Tá, eu tô com 22 Cuidado, tem um cara aí, tem um cara aí Cadê? Aonde? Aonde? Vai entrar aí dentro de você Eu não posso porque tem um cara tacando flecha, mano Tá, eu tô esperando aqui, mano Eu tô de olho nele aqui, então Aonde você tá vendo esse cara? Ele tá na nossa frente Vem em direção à nossa ilha Cuidado, devagar, devagar Atrás de você Ah, Afrin do céu Ah, meu Deus do céu, mano Esse cara é hacker, velho Esse lixo Desiste Para de focar, imbecil Criança tonta Nossa, velho Que cara trouxa, mano Esse cara tá muito imbecil Tem que matar esse cara, Afrin, sério Eu tô com uma raiva dele, mano Não adianta você ficar com a raiva dele, Mycola Não, eu vou matar esse cara, mano Ideia mesmo, velho Não tem condição, não Eu vou tampar aqui, inclusive Isso aqui, pra ele nem entrar aqui, velho Pra ele ter só uma... Afrin, deixa eu... Fui mal Nossa, velho Dá raiva isso, hein Eu tô tentando pegar um negócio Que você tá roubando de mim Beleza, tá Eu tô com mais dois só Aí já, beleza Já tenho... Pelo menos a duas partes Deixa eu lá buscar já Aqui nosso... A nossa duas partes de Diamond Eu vou ficar bem safe, bem de boa Mano, eu já vou comprar direto de Diamond, Afrin Acho que é mais eficiente aqui Beleza Comprar peitoral E a calça Beleza, com duas partes, Afrin Mano, minha armadura agora tá zica, mano Só vai faltar deixar a espada Mais duas partes só E eu já fico full Diamond, mano Você tem noção que eu vou ficar full Diamond, mano Eu vou ficar muito elegante, de verdade Nada vai ficar melhor que eu Mais poderoso que eu Boa, Mycola O que você tá fazendo aí? Mano, eu tô tentando fazer uma proteção aqui pra gente Pra os caras não tacar flechado Quando a gente vai andando na nossa pontezinha Ah, tá, entendi Muito boa a estratégia, Afrin Estratégia God Divina Beleza, eu tô passando pra cá já Mano, eu tô com muita maçã dourada Tipo, quando der fome, Afrin Só maçã douradinha, moleque Mas é isso que eu tô fazendo Deixa eu ficar de olho se tem algum cara Esse cara tá vindo pelo meio, mano Esse imbecil Não, ele tá indo pelaquela outra ilha lá, mano Não tem... Ai, então ele não vai vir mais por aqui Porque eu tampei tudo aqui, mano Não tem nem como ele entrar Não, mas é pela ilha daqueles caras lá, tá ligado? Tá, mas... Ah, ele tá vindo por lá? Por trás? Ah lá, Afrin Ah lá, Afrin Ah, Afrin Tem gente na gente Vem, vem, vem Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Calma Tô aqui, tô aqui, mano Ele tá aí do lado Já tá aqui lá embaixo Boa, Afrin Vem, vem, vem pra ilha dele Vem pra ilha dele Agora eu dou um ataque Atacar, atacar, atacar Tá, tô indo Tô junto com você Cuidado não cair aí, Afrin Beleza? Ok, beleza Eu tô numa área segura Deixa que eu mato Tem o cara aqui, Afrin Cadê? Deixa que eu mato Mata ele Morre Mata o outro, Afrin Foca o Diamond aqui Foca esse aqui, esse aqui for o Iron Vai derrubar nós O outro vai me derrubar Calma Derrubou Você tá brincando comigo Não Tá, eu vou matar esse cara aqui, então Deixa eu matar ele É hacker, velho Ah, mano Olha esses caras batendo, velho Holy, mano É muito cheater, Afrin Ferrou, morri Vou morrer Calma Comer maçã dourada, Afrin Deixa eu me ajudar aqui Muito Tá, tô derrubando o outro Tô derrubando o qual Deixa eu matar esse aqui, então Nossa, velho Olha esse cara, mano Que cara invenção Vou comer uma maçã Lascou, o cara vai matar nós Já era Beleza, matei esse daqui Ele destruiu nosso ovo? Não, ele tá vindo pra cá Calma, Afrin Ah, mano, não dá, Afrin Não tem como Ah, o cara me derrubou, velho Como assim, Afrin? O que você fez, velho? Holy Eu fiz o quê? Ah, Afrin, mano Como que você realizou isso, velho? Ah, ferrou Aí, bateu um cara Eu vou ter que, mano, defende Eu vou tentar ir lá pro meio, velho Ah, mano Pega os dimas aí, vai Eu tô aqui defendendo Tá, eu vou pegar aqui, mano Tenta pegar o máximo aqui Já vou ficar full iron, pelo menos Beleza, eu tenho que ir com full iron Vou aí completar o full iron, mano Dura se esses caras derrubarem nós, velho É complicado demais esses lixos, mano Os caras ficam na ilha só defendendo, velho Que bobo irritante Na verdade, não Eu não vou nem comprar o negócio de... Eu vou guardar pro Diamond mesmo Porque fica muito mais forte O negócio é, Afrin Nem sair da nossa ilha Ficar defender infinito, mano Não tem outra estratégia Não, a gente tem que atacar, velho Mano Não tem como atacar esses imbecil Olha ali, Afrin Não adianta a gente só ficar aqui, Maicoba A vida do cara é ficar na ilha dele defendendo Tipo, muito imbecil, mano Os caras Então, você tá querendo fazer a mesma coisa? Não, Afrin Você devia ter focado... Ah, vou fazer o quê? Vou ficar... Eu tentei focar, mas o cara me derrubou Não, mas você devia ter atacado De iron, Afrin O cara full iron Era o mais viável que atacar Eu fui tentar atacar ele O cara tá aqui já em mim, ó Morri Tô voltando, calma Como que esse cara tá full iron de novo, velho Holy, mano Que cara imbecil, mano Ah, mano Cada cara imbecil, você mancada, velho Ainda se joga aí pra mim, ó Nossa, mano Mano, eu tô jogando ele pra longe do nosso ovo Não dá, vamos perder Já era, mano Tô quase desistindo Eu tô pensando em me matar aqui Deixar o cara destruir o nosso ovo Não, nunca desista, Maicon Ah, já morri de novo, velho Holy, mano Ah, não dá Não tem como, mano Sério, não tem como Olha isso aqui Olha isso aqui Mano, qual a graça de focar? Fala pra mim O que essas crianças tem na cabeça Um dano de imbecil, mano Olha isso Morrendo na mão aqui o trouxa Focando Parabéns, teu trouxa Deixa eu derrubar esse trouxa Vai, vai, vai Boa, morreu Aí, boa Derrubamos Nossa, velho Mano, esse negócio me irrita muito Sério mesmo, Affle Egg Wars é o jogo mais imbecil que tem Olha o amigo dele chegou Ah, velho Não dá, mano Olha isso Toda hora é um Para de focar, suas crianças imbecil O amigo dele me derrubou, Maicon Tá, tô aqui do lado, mano Cadê ele? Já era, ele vai quebrar Ele vai quebrar Aonde tá o amigo dele, filho? Ele se prendeu aí dentro Ah, então não tem como Ah, já era, mano Perdemos isso aqui Não tem como não, velho Sem condição, Affle Ah, mas não dá, velho Não dá pra jogar Esses imbecils ficam focando, velho Como que a gente joga isso? Olha isso aqui, mano Que cara trouxa, mano Ah, velho Não dá, velho Mano, eu vou tentar quebrar o ovo deles Tenta ela quebrar o ovo deles Eu tô correndo esse cara aqui do meio Que ele tá vindo pra cá Tentar derrubar ele aqui na ponte Ah, olha que cara imbecil Ah, vai se ferrar, velho Vai se danar esse cara, mano Que moleque lixo Foca Nossa, velho Sério O que que esses crianças têm na cabeça? Qual a graça de ficar focando, velho? Não tem resposta pra isso, mano Bando de imbecil, velho Ah, mano, sem condição Mas eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo ficar vivo Tá, se mata logo, Affle Já é isso aí, mano Acabou Não tem mais problema Ah, vai fazer o que, velho? Olha o cara fuar Correndo atrás de você, mano Você tá indo pra ponte De uns caras que tá fudimas ali já O cara tá fudima Os imbecil focando nós E os trouxa lá Ah, você tampou aqui Fudima É, já era, tá morto Ah, tô indo ainda Espistando os mano ainda, mano Cês são dois imbecis aqui Sério, cês são dois imbecis Se vocês tão vendo o meu vídeo Vão se ferrar, seus merda Cês são dois imbecis Um se matou Um puta de um imbecil se matou E já era Mas, galera Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem Deixa seu like, demorou Se você é essa criança Que foca aí Que é imbecil pra caramba Enquanto uns tão fudima E você tá focando minha ilha aqui Não deixa a gente ficar Nem fuaram Se desinscreva do meu canal Que é a melhor coisa que você faz É isso aí, galera Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui